E aí galera, Big aqui na área começando mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje, vamos falar aí sobre rotações Falar da Lenda XP, Lenda Ouro, Mid, Jungle e Tank Isso mesmo, tudo junto em um só vídeo Eu vou falar em ordem cronológica aí, então vou começar explicando tudo Do início do jogo até você terminar o jogo Provavelmente esse vídeo vai ficar muito grande Então eu vou dividir em duas ou três partes Não sei quantas vão ser E vai ser muita informação, vai ser informação atrás de informação Então de verdade, se você quer aprender de verdade Eu recomendo que você anote em algum lugar Pegue um papel, sei lá, anota no celular, no computador Anote os pontos que você acha mais importante em algum lugar Porque vai ser informação atrás de informação Se você só assistir, sem pausar, sem prestar atenção Provavelmente você não vai absorver muita coisa Então se você realmente quiser aprender, quiser melhorar Vai pausando devagarinho, vai anotando as coisas Deixa fixar na mente Assiste mais uma vez se for necessário E bora lá Lembrando, antes de começar o vídeo aí Deixa aquele likezão, se inscreve no canal Se quiser assistir lives, tem todos os dias na Twitch A partir das 21h30 tem o link na descrição Tem outro canal também, o nome lá Tá tudo lá em cima, tudo na descrição E a playlist do Guia para o Mítico Se você não assistiu os vídeos passados Tem um likezão também na descrição aí E para auxiliar nesse vídeo, obviamente vou usar aquele bom e velho Paint Vai ter a lane da XP e vai ter a lane do ouro Como é que você vai saber qual lane é qual? Quando você entra no jogo, o jogo já mostra, já deixa escrito ouro e XP Vai aparecer no seu minimapa já escrito Segunda coisa, a primeira tartaruga sempre vai nascer na lane da XP Então a lane oposta da tartaruga vai ser a lane do ouro E o que vai mudar nessas lanes? As waves, elas sempre vão ter um minion normal, soldadinho Um minion maguinho e uma catapulta Na lane do mid, vai ser a padrão, por assim dizer Na lane da XP, o minion soldado e o minion maguinho vão ser iguais Já a catapulta, ela vai te dar mais XP do que o normal E a quantidade de ouro vai permanecer a mesma Na lane do ouro, vai ser o minion maguinho e o minion soldado normais E a catapulta vai te dar mais ouro E a XP vai permanecer a mesma do mid Certo? Certo Na lane do ouro, vão ser heróis que precisam fechar a build mais rápido Que precisam de mais ouro o mais rápido possível Então por exemplo, um harit, algum atirador, algum aluno, algum mago assim Que precisa de mais ouro Já na lane da XP, normalmente vai ser aquele soldado parrudão Você não precisa de tanto item, não precisa de tanto ouro Mas sua XP vai ser muito boa, porque você vai ter que pegar o level 4 rápido Pra já ir na trocação Então normalmente, quem vai no ouro é um carregador Quem vai na lane da XP é um soldado Mas nada impede de dois soldados, um em cada lane Que inclusive, é um meta aí que tá aparecendo bastante E no mid normalmente vai algum maguinho Algum herói que tenha clear wave Pra poder acompanhar o jungler e o rotacionar de gank Uma coisa que acontece muito, principalmente em elo baixo É ficar um ADC e ficar um tank parado na lane Patetando aqui, farmando, puxando wave e tudo Igual no League of Legends Não é assim que funciona no Mobile Legends Então bora lá começar Lane do ouro, vai um carregador Lane da XP, vai um soldado Mid, vai algum maguinho ou suporte Que tenha um clear wave que tenha um dano legal Na jungle, vai um assassino, vai um soldado Dependendo do herói aí Tem vários heróis que encaixam muito bem na jungle E por fim vai ter o rotacionar Que o rotacionar, ele vai estar jogando sempre junto com o jungler E o mid lane Sempre dando visão da jungle inimiga Sempre dando visão da rotação Pra que os side lanes não tomem gank e não morram Bora lá, início de jogo Como é que funciona? Os buffs, blue e red Eles sempre vão nascer em 25 segundos Até o patch passado eles nasceram em 35 Mas agora começou a nascer em 25 E a tartaruga, vai nascer no início da segunda rotação Do jungler Então como é que vai ir do final pro início? Então como é que vai funcionar? Atualmente, o que eu recomendo e o que eu faço É sempre startar na... Como jungler, sempre startar na lane No buff oposto à tartaruga Então a tartaruga nesse caso nasceu aqui no bot Eu vou startar no blue Vou fazer o vagalume Se ele estiver aqui ou aqui Vou tentar fazer Porque nem sempre vai dar pra fazer Às vezes o time inimigo vai ter a rotação mais rápida que você Ou então o herói dele tem o early game mais forte E aí você não consegue brigar por esse vagalume Mas eu vou fazer o meu primeiro buff Vou tentar rotacionar pro vagalume Roubo a segunda wave do mid Roubo não Farmo junto com o mid a segunda wave dele Venho pro meu seal Venho pro meu head Nisso daqui eu já tô level 4 Se eu tiver pego o vagalume Faço minha aranha E aí tento dar um gank Tento fazer alguma teamfight por aqui Não sei Pra tentar pegar vantagem Pegar domínio de mapa Da rotação da tartaruga Por que isso? Porque quando você chegou nesse ponto Faltando uns 20, 30, 15 segundos Nessa faixa de tempo Pra nascer a tartaruga Então se você conseguir alguma vantagem Conseguir fazer com que o inimigo volte base Ou que o inimigo fique com pouca vida Você vai ter mais abertura Pra fazer essa tartaruga aí Isso aí é a rotação de early game Pra jungler Se a tartaruga nasceu no top Você vai fazer a mesma coisa Só que invertido Faz primeiro o seu head Faz o ursão Ou então você vai direto pro vagalume A depender de onde ele tem nascido A depender da partida Você tem que ter a leitura de jogo Pra saber se você vai conseguir fazer isso rápido ou não Rouba a segunda wave do mid Faz o seu blue Nisso aqui você tá level 4 Pode ir gankar lá em cima Pode tentar dar um invade Pode tentar pegar uma visão aqui No mid Pode fazer o douradinho aqui Qualquer coisa Que esteja em volta Da tartaruga Pra você sempre ter pressão de mapa Pressão de jogo Pra ficar mais fácil de fazer a tartaruga Esse aí é o papel do jungler O rotacionar Ele vai ter Três tipos de start diferentes O que eu prefiro É ele pegar a visão De onde o jungler inimigo começou Então o cara que tá com a rotacionar Ele vai build a máscara sempre Que iniciou o jogo Ele já vem direto Pegar a visão do red Ou Pegar a visão do blue Eu prefiro Quando o rotacionar Pegar a visão do red Porque o red Esse início do jogo aqui É bem forte Ele causa um daninho legal Dá um slow e tal Que é muito bom você pegar a visão do red E também A depender do rotacionar Que você tiver Por exemplo Você tá de baxia Tá de jowhead Cufra eu acho também Dá pra você roubar esse red Enquanto o jungler inimigo Tá fazendo aqui E aí se ele viajar Ele demorar muito Pra rotacionar pro vagalume Ou então quiser fazer O mid Farmar o mid Depois que ele fizer o buff Se o rotacionar Vai e rouba o red Estraga a XP inimiga E vocês vão ter um buff a mais Que aí já vai ser vantagem também Em torno da tartaruga Se você viu o que o cara Tá fazendo aqui O jungler inimigo Startou no red O que o side lane Tem que perceber Se o cara Startou no red Ele vai fazer uma rotação Não sei qual ele vai fazer Não importa Ele vai fazer o red Vai fazer alguma coisa Vai fazer o blue E provavelmente vai te gankar Então você já tem que ficar ligado Se você tiver na lane oposta Que o cara startou Se você for o side lane Pra não tomar esse primeiro gank Tem que ficar esperto Fica nesse matinho aqui parado Fica de olho sempre Pra não tomar esse primeiro gank Porque é delay Se o cara startou red Ele vai gankar na lane oposta Se o cara startou blue Ele vai gankar na lane oposta Se o cara não fez isso Ou ele tem uma noção de jogo baixa Ou aconteceu alguma coisa aí Que fez ele mudar o caminho Dele na jungle Mas a rotação padrão É sempre Você starta em um buff Seu primeiro gank é na lane oposta Ou no mid Mas a maioria das vezes na lane oposta Que aí você vai gankar 4x1 Startou no buff Vai fazer a rotação E no final da rotação Seu gank é na lane oposta Do buff que você startou O segundo start do rotacionar É ajudar o mid lane Puxar o wave level 1 Pra ter vantagem de tempo E de pressão de rota Pra poder fazer o primeiro vagalume Ou o terceiro start É você ajudar o seu jungler A fazer o seu primeiro buff Aí dependendo do jungler que for né Porque a maioria consegue farmar O buff level 1 bem fácil Mas tem alguns que passam mal Por exemplo Cloud jungle Passa mal o level 1 Então aí você tem que saber Qual vai ser o O melhor início De rotacionar Se você estiver jogando Como suporte no rotacionar Mid lane Qual é o papel do mid? Sempre puxar a lane dele O mais rápido possível E acompanhar o gank do rotacionar E do jungler Pra sempre ter vantagem de pessoa Vai ter o cara da lane Vai ter mais 3 caras Chegando pra um gank 4x1 no top Ou o cara morre Ou ele recua E aí você consegue levar As barricadas do ouro Da torre E tudo Basicamente o papel do mid No início do jogo é isso Limpar a lane o mais rápido possível A depender do herói Por exemplo Você tá de cadita Level 4 Dá pra você fazer um bait E alguns matos Mas aí eu vou falar Mais pra frente Sobre esses baits Você pega a kill nos caras Mas o papel principal É você puxar a sua wave E tentar acompanhar o gank Em algumas ocasiões Seu time consegue fazer 2x4 Com um mid lane E algum side lane Tanto no top Ou no bot Aí você já tem que ter Uma noção de jogo a mais Pra conhecer as matchups Mas por exemplo Você sabe que Seu time faz 2x4 Tá lá na bot lane Um Kaled E você tá de Lilia no mid Tá de Lunox Kadita Kaled ou a Kadita Kaled ou a Lilia Ou Kaled ou a Lunox Level 4 Tem muito dano Tem muito sustento Tem muito controle Tem muita explosão Se os caras vieram gankar Por exemplo Veio Um Sicilion Do mid Um Yusushin Level 4 E veio Um Johnson Tigreal Level 1 Level 2 Pra gankar E na lane aqui tem um Um Argo Sei lá Algum herói ruim assim Com certeza Se vocês jogarem bem A Kadita E o Zhong Consegue segurar o 2x4 E aí enquanto o seu time Tá gankando top Você pode fazer uma rotação Pra dar esse counter gank E aí vocês vão ter vantagem No top E no bot Mas isso aí já é um pouco Mais avançado também Tem que ter uma noçãozinha de jogo E por fim Pra terminar o início de jogo O side lane Primeiro de tudo Quem joga na side Na maioria das vezes Se você tiver vantagem Contra inimigo Você não precisa puxar sua ave rápido Você fica dentro do mato Nesse matinho daqui Ou então no matinho do meio E lá no top é a mesma coisa Fica em algum matinho avançado Porque o cara vai se sentir pressionado E ele não vai conseguir Farmar a wave direito E os minions Eles vão estar se matando Você não precisa de pressa Pra puxar a wave Os minions vão estar se matando O cara inimigo Vai ficar embaixo da torre Com medo Ele vai perder farm Vai perder pressão de mapa Se ele vier querer farmar A wave Você sai do mato E luta com ele Comba ele Quando é que você faz isso? Quando você tem mais vantagem Que o time inimigo Por exemplo Eu tô de Jowhead No... Em alguma side E o time inimigo Tem um... Herói que não me aguenta Tem um Harith level 2 Eu tô de Natália Tem um Harith level 2 Tem algum mago Tem algum soldado Que não faz nada Antes do level 4 Eu fico no mato aqui parado O cara veio limpar Eu bato nele Se ele vacilar Ele morre E se ele não vier limpar Ele vai ficar embaixo da torre Perdendo farm Perdendo XP Isso é o mais padrão Pra fazer na side lane Agora Se você tá com medo De tomar gank Você acha que tem algum risco De você tomar gank Você nunca Deve ficar nesses matinhos Nunca Se você acha que você vai tomar gank Você fica nesse mato daqui Vai ficar nesse mato Porque você vai ver Se alguém tá chegando Você vai ver Se alguém for passar Pra trás da torre Você vai ver Se o cara inimigo Tiver indo pra lane E a mesma coisa no top Já que o mapa é espelhado Vai ver se o cara vai fazer A rotação Se o cara vai fazer qualquer coisa Então Resumo Se você tá na side lane Quiser jogar agressivo Não precisa puxar a wave toda Fica dentro do mato Bota pressão Quando você tá invisível Você já tem pressão de jogo O cara vier pra cima Você luta com ele Se ele não vier pra cima Você continua dentro do mato E o cara fica perdendo XP Perdendo pressão de mapa Você tá com medo de tomar gank Em vez de você ficar nesses matos daqui Você vai ficar nesse mato daqui Que aí você vai ter a XP do minion O cara do time inimigo Não vai saber se você tá em algum desses matos Não vai saber se você tá nesse mato Não vai saber se você tá rotacionando Pra gankar alguém Pra invadir a jungle Não vai ter informação nenhuma de você E se os caras chegarem pra te gankar Você pega Recua pra torre É uma coisa top O cara veio te gankar Pega Recua pra torre Simples E por fim Se você Sabe que você não vai matar o cara E nele vai te matar Uma lane assim chata Por exemplo Alice contra Ruby É uma lane chata Não vai ter trocação As trocações você Ninguém vai matar ninguém lá Só com gank O que você faz? Puxa a lane o mais rápido possível Tenta rotacionar Pra ajudar seu mid Ou até uma lane Você tá em desvantagem Tenta puxar o mais rápido possível E tenta rotacionar Pra ajudar seu mid Distribuir vantagem pro seu time Porque já que você não vai matar o cara Já que você não vai fazer nada contra ele Tenta rotacionar Pra conseguir vantagem Em outra lane Pra achar jogo em outra lane Essa aí Essa aí Foi a rotação Pra todos No Início De jogo Early game Pra quem não sabe Que early game é isso O início do jogo A primeira rotação possível aí Depois vocês fizeram a tartaruga É só resetar Você vai base Volta base Sei lá E segue a mesma rotação Porque vai ser o tempo Que seus buffs vão nascer Aí você faz basicamente A mesma coisa Quando a tartaruga Estiver perto de nascer Você tenta pegar pressão Pra poder fazer essa tartaruga E é isso Vou parar esse vídeo por aqui Mas o próximo É eu falar da rotação De mid game já Que já é a partir De você ter feito Essa segunda tartaruga Que aí vai envolver Alguns baits Já vai envolver Proxy Dos side lanes Então vai ser Um videozinho Bem completo também aí Espero que vocês tenham gostado Lembrando de se inscrever No canal aí Deixar aquele likezão E se você curtiu Acha que foi Um video bom Compartilha com a rapaziada Aí nos grupos Dos zips Opersons Facebook E tudo que tiver lugar aí Pra me ajudar também E é isso aí Valeu Fui